Música 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 Oi gente E aí Beleza Tudo bem É isso aí, mais uma gameplay aqui pro canal LW Games, e hoje aí, né, no Eurotrunk Simulator, Mapea Truck, é, depois da última live aí, né, é, tô trazendo aqui o caminhão jacaré Scania trucado, é isso aí lá do SoulSG, tô trazendo pra vocês aí de primeira mão, Olha que bacana aí, ó, olha que lindo, lindo o caminhão, hein, tá na cor azul aí no canal LW Games Gente, lembrando que o link para download desse caminhão aí está na lista de links aí, lá no blog do meu canal, beleza? O link tá logo abaixo aí, depois do mod destaque, é, vai tá assim, mapear a truck embaixo, vai ter o nome do caminhão embaixo, assim, links para download aí, beleza? Aí você clica lá, vai acessar a página, lá tem uma lista enorme lá de, de, é, de mods, e na parte de caminhões, é, rígidos barra trucados, Lá vai tá esse caminhão lá, Scania 111 aí, beleza? Então nós estamos aqui com uma carga aqui de couve-flor, saindo de Governador Valadares até Colatina no Espírito Santo, é isso aí, saindo de Governador Valadares, Minas Gerais, E nós vamos atravessar aqui para o próximo estado vizinho aqui, que é Colatina, aqui no Espírito Santo, né, no estado Espírito Santo, beleza? É uma cidade de Colatina, então vamos lá, vamos testando esse caminhão aí, né, eu queria ter feito ontem a live com ele, mas não deu tempo de eu fazer download, Minha internet, igual eu falei, tá com problema, para fazer live tá difícil, tá chovendo demais, dá conta aqui em Valadares, Tá aparecendo Belo Horizonte, que tá caindo os pedagas, vamos aqui rapaziada, sei que mesmo, 3 dias de chuva sem parar, né, hoje é domingo, dia de segundo dia de Enem, né, Parece que o sol hoje deu a graça da sua presença hoje de manhã aí, né, tô aqui já arrumado pra sair pra trabalhar, parei pra fazer essa gameplay rapidinho, né, E postar pra vocês aí, é, essa gameplay. Então vambora, gente, vou entrar um pouquinho no caminho, ó, só pra vocês conhecerem um pouquinho por dentro, ó, que bacana ele por dentro, gente. Lembrando, gente, que os detalhes aí de acessórios e companhia imitada, vou deixar pra vocês assistirem o link lá que eu coloquei, Pra vocês acessarem lá no Souza, que lá ele explica tudo direitinho, beleza? Aí eu tô falando só a gameplay mesmo do caminhão, E lá é onde ele lhe dá os detalhes aí dos acessórios, dos, dos, das peças aí, das cargas e tudo mais. Tranquilo? Só fica muito grande também a gente ficar falando do caminhão o tempo todo, né? E a ideia também central do canal é trazer o teste dele aqui e mostrar como ele funciona dentro do jogo. E lembrando que a nossa ideia central, é, do canal aí é trazer mods green, né, Apresentar mods gratuitos aí, pra vocês, beleza? Gente, lembrando aí também, vou até destacar também lá, na descrição, Vou até destacar daí os mods que eu tô usando aqui, é, nesse perfil do mapa, é, a A-Trunk, tá? Eu não uso quase mod nenhum, é, eu uso o mod de Live, o XP e o de, Money, porque eu preciso ter acesso aí, pra comprar os caminhões, pra poder trazer pra vocês. Mas, no caso de vocês, se quiser começar um perfil assim, do zero, gente, acho bacana, né? E crescendo aí, de acordo com o jogo, acho muito legal a ideia. Uma outra dica que eu dou no Air Truck, É, o seguinte, é, a primeira carga, pelo menos aconteceu comigo aqui, é, a primeira carga que eu peguei, Foi um caminhão, é, cavalo, sem carga nenhuma. Então, pode acontecer com vocês também, é natural. Ok? Então, a primeira viagem aí, por exemplo, eu escolhi 1.100, né? Como caminhão com a matriz. Então, o primeiro caminhão que eu queira comprar, que é o caso que eu comprei, inclusive, né? No caso, foi o segundo que eu, que eu acabei descobrindo na Scania antes. E, comprei o caminhão Mercedes. Vai deixar aí? Ó, que gente boa, hein? Valeu, ó. Valeu, brigadão. Então, gente, é, pode acontecer no primeiro, na primeira corrida de vocês, Vim um caminhão, sem baú, sem carroceria. Ok? É natural. E a chuva tá, que cai aqui, né? Parece que ela saiu de BH, foi lá pra Valadares. É, que beleza. Gente, aproveitando a embala aí, é, gostaria de pedir, né, você que ainda não é inscrito ainda, convidar, né, você que não é inscrito, a se inscrever no nosso canal aí, né? Tá compartilhando isso aí com a galera aí, dá uma força pra gente, deixar aquele like maroto também aí. E detalhe, convido vocês também a assistir os demais vídeos aí do canal, os outros vídeos também. Assista lá, gente. Deixa um like lá nos vídeos. É, se tem alguma sugestão, é, se der alguma sugestão pra gente aí também, deixa aí nos comentários aí, que a gente vai tá lendo com o maior carinho. Eu sempre leio, tá, gente? Pode acontecer de eu demorar a responder, ou, por exemplo, pedidos de gameplay, alguma coisa assim. Mas pode, pode deixar no comentário aí. Ok? Gente, detalhe. O LW Games, o canal do Lauro Wagner, ele tá, ele tá aí com, com o Euro Truck Simulator, o America Truck Simulator, como, é, jogo principal. Bom, eu tenho um canal de, o LW Games Live, que eu, inclusive, vou até mudar de nome em breve. Eu tô preparando um novo nome. Lá vai ser LW Games, é, lá vai ser LW Games não, vai ser LW Chogos. Tá? Tá? O que que seria isso? É, lá eu vou tá trazendo outros jogos do outro canal. Tá, gente? Pra vocês tá, é... Tá curtindo aí gameplays de outros jogos aí. Eu tô preparando já o material. É, como eu uso muito aqui o... O LW Games, o canal do Lauro Wagner, pra trazer muito OTS, trazer muito mod. O outro vai ser só gameplays mesmo, mas tranquilo. Prefiro em separar, sim. Então, os demais jogos, é... Vão aparecer no outro canal. Beleza? No canal, é, LW Jogos. Que eu estou vendo, vai ser LW Jogos mesmo nome, tá? Até então... Acho que vai ser LW Gameplay, inclusive, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí, direitinho. Tá? Tô olhando o nome direitinho lá pro canal. Aí vai ter um link também pra vocês acessarem. Hoje tá como LW Lives. Game, é... LW The Games Lives. Mas vai lá vai ser LW Gameplay. Ok? Achei até melhor, assim. Acessou no momento. Aí vocês acessam lá também. Que em breve tá trazendo outros jogos lá diferentes, né? O MSI, Proton Boost, Boost Drive Simulator, Boost Simulator, que eu tenho também aqui. GTA San Andreas, GTA 3, é... Max Payne, 3, o 2 e o 1. Porque eu quero tá trazendo os 3. Eu quero fazer primeiro o 1, depois o 2 e o 3. Vai ficar bacana aí. É... Medalha de honra PC também lá. Muito bacana. Grid 2. Então, tá trazendo esses jogos do outro canal aí. E esse aqui vai ficar mais por conta mesmo aí. É... Do America Truck e do World Truck Simulator. No caso aí, os jogos da SCS, né? Eu tenho mais dois jogos que eu comprei. É da SCS aí também. A gente tá trazendo o Gameplay. Então, esse canal aqui eu vou ser dedicado mais a SCS Software. Ok? Os jogos da FGF. Da SCS. Ok? Não faltando aí 56 km. Lembrando que nós saímos de Valadares, com destino Acolatina do Espírito Santo. Valadares, pra quem não conhece, fica aí em Belo Horizonte, né? É... Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. Tô com o Belo Horizonte na cabeça, por causa da chuva, e aí eu tô falando Belo Horizonte. Desculpa aí. Fica em Minas Gerais aí. É... O acesso aí pela 381, sentido Ipatinga. Né? Pra quem tá em BH. Opa, a partir dos cones, né? Que beleza. É... Sentido aí... Vitória, né? Saí de BH pegando sentido Vitória. Vai até ali... É... Joma Levade. Joma Levade, após Joma Levade ali, passando do Rio Piracicaba, você vai entrar à esquerda ali, saindo da... Saindo do anel da 262, né? Sentido... Aí pega a 381, sentido Ipatinga. De Ipatinga, você vai subindo a 381, caindo a 116, 116, sentido Bahia. E sa chegando aí, em Governador Valadares. Então é isso aí, a rota de Belo Horizonte até Valadares, tá gente? Ok? Beleza? Mas já o tempão que eu não gravava com o mapa é A, eu tava com saudade, inclusive, de jogar o mapa é A. É, eu sou muito fã desse mapa. É... Pra mim, minha opinião, como ele é o maior mapa brasileiro aí, pra mim brasileiro só não, pra mim é nível mundial, porque é o mapa de mais de 500 cidades, né gente? É muita cidade. E pra mim é extensão bem grande, é pra mim o maior mapa do Eurotruck Simulator, além de ser de tudo, que eu mais sou fã, porque ele é gratuito, né? Né gente? Então, quem for acessar lá o... o canal do EA Games aí, pra poder fazer download, gente, não esquece de deixar aquele like lá pro restanho, lá pra turma do... não apear não, viu? Isso, que se inscreva lá também, ajuda o canal do restanho lá, beleza? Tranquilo? Isso tá ajudando demais lá, vocês compartilhando aí. Gente, e sobre o Eurotruck Simulator, se você conhece, pessoa que gosta de caminhão, que tem vontade de dirigir um caminhão, que é fã da estrada, assim, indica o jogo pra pessoa, gente, né? Eu acho bacana, outro dia eu tava vendo aqui na live do restanho, esse caminhoneiro, cara, matando a saudade aí com o Eurotruck Simulator da estrada, já aposentado aí, ele matou a saudade da estrada com o Eurotruck Simulator, ainda mais com o mapa brasileiro que nós temos aí, né gente? Então nós temos vários mapas brasileiros aí, né? Gratuitos nós temos aí o Complique Map, nós temos o Norte Brasil aí, do Reinaldo Souza, nós temos aí, também, o mapa Rio de Janeiro, né? O mapa Brasil Total, o mapa EA, é isso que a gente tá jogando aqui, então tem muitos mapas brasileiros aí, além dos pagos, o mapa Dourado Pro, o RBR, o RC, né? Então assim, então gente, é... o mapa que não falta no Eurotruck Simulator, né? O America Truck, gente, eu vou te ser sério, eu gosto de jogar ele bem mesmo americano, porque a ideia dele é rodar na América, né? Nos Estados Unidos mesmo aí, então eu acho sem graça de colocar, inclusive eu cheguei a fazer gameplay com outros mapas aí, o Malméxico, né? Mas eu acho, eu até parei, tô deixando mais a base mesmo, porque ele é baseado, né? No, 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 nos Estados Unidos, né gente? Infelizmente os caminhões de lá são diferentes, né? A linha própria praticamente deles, então, aí eu deixo mais a base mesmo aí, inclusive eu tô trazendo o gameplay, trazendo a nova, o novo caminhão que foi lançado lá no, na American Truck, que é o Volvo LL, ok? O VNL aí, tem que tratar um, então eu vou trazer pra vocês aí, a gameplay aí, ou até mesmo a live aí, dentro da American Truck, se você for ver, beleza? Beleza? E aí você chegando aqui com a Latina, é, desde já eu agradeço a companhia de vocês, espero que tenham gostado aí da nossa gameplay, e mais uma vez eu convido a você, quem não é inscrito, a se inscrever no nosso canal aí, beleza? E eu tô meio gripado, minha avosta tá indo embora, toda hora aqui, preferência é minha, mas eu para não, eu lasquei. Então vamos lá, eu bora também trabalhar, Que hoje é dia de rodar, o dia todo, se Deus quiser aí, né, pra quem não sabe aí, o seu motorista de aplicativo, é um trabalho aí, direto, né, direto rodando aí, dentro de Belo Horizonte e região, aí, no campo, aplicativo. Ah gente, isso aí, deixa eu dar uma resenha aqui, outra dica que eu dou também gente, estacionamento, vou até, antes, até tem que ser a gameplay, eu vou até lá na opções, pra vocês marcarem lá, gente, evita e dá ré, no America Truck Simulator, e, no bus, America Truck Simulator, no, é a truck, e não é a bus, tá gente, porque, como é carga invisível, ela, eu vou fora do lugar, não, não reconheceu, não tem que dar a volta de novo, pé carga invisível, você não enxerga, como é que tá a carga traseira, então, uma dica, primeiro é colocar o estacionamento, é, você marca lá, estacionar com segurança, eu vou entrar lá, pra vocês, antes de sair aqui, da, antes de terminar a gameplay, pra vocês verem, aí vocês marcam, opções lá, na opções lá, de estacionamento, estacionar com segurança, que aí fica mais fácil, igual aqui, tem que dar essa volta aqui, porque tem que encaixar certinho, senão ele não lê, né, acho que agora vai, e não foi ainda, eu vou ter que dar mais uma, o Lauro tá ruim de seguir isso aqui, tem que tensar esse caminhão, esse caminhão tem que funcionar tudo, gente, esse aqui é o caminhão do solo, esse aqui é o caminhão do SG, opa, bati, olha lá, tinha que bater, né, Lauro, esse volante meu também não vira tudo, agora é virou, né, vamos lá, vamos ver se agora vai, acho que agora vai, eu vou tentar dar uma régua, esse meca, eu ia ter que reconhecer o caminhão, não é possível me reconhecer, ó de novo, mais uma tentativa, se não der, eu pulo, né, fazer o que, ele tem que funcionar tudo, senão eu faço vergonha, falei que já funcionou direitinho, já testei, já funcionou, tem que funcionar até o descarregamento, até na parada aqui, vai estar dentro, vai estar dentro, ficou muito colado, nessa parada aqui, próxima a cerca, é, a gente vai ter que colar, não tem gente, senão vai ficar muito tempo aqui, olha lá, a carga ficou do lado esquerdo, vocês viram aí, minha cara ficou torta, ficou muito colado ali, essa, esse local de estacionamento ali, então gente, é, igual eu estava falando com vocês, é, vamos lá, nas opções, chequei nas opções, aqui ó, você vai entrar em jogo, ok, aqui ó, dificuldade de estacionamento, vocês estão vendo aqui ó, vocês vão ver aqui ó, e vai estar aqui, sempre escuro, vocês vão colocar assim ó, estacionar com segurança, beleza, tranquilo, e, uma outra dica também aqui ó, descer aqui embaixo aqui ó, olha lá, moeda mostrada, tá gente, para quem tem dificuldade, pode acontecer de aparecer euro, que é o primeiro, vocês vão descer até o finalzinho, rodando a bolinha do mouse ó, real, ok, dá aqui o real, beleza, não precisa daquele mod, que eu uso real não, inclusive vou até mostrar para vocês aqui agora, mostrar para vocês, o que é que eu uso aqui, nesse perfil aqui rapidinho, que já estou até atrasado já, tem que sair daqui uns 10 minutinhos, então vamos lá, eu vou entrar aqui ó, gerente de mods, só para vocês verem os mods que eu estou usando, tá, gente, uma dica que o restanho dá, cria subpastas, e separe os mods, de cada perfil que você usa né, e eu sou louco, eu misturo tudo ó, graças a Deus, nunca me deu problema, que eu já sei mexer tranquilo né, então não dá problema, mas a ideia, por exemplo, você vai, tem os mods que você usa na EATRUCK, cria uma pastinha, coloca tudo lá dentro, toda vez que você for jogar, você vai na pasta mod, substitui, entendeu, fica muito mais fácil aí, a dica do seu, do tio restanho aí, então vamos lá, eu uso aqui o modo de livro, e de money, aquilo que eu falei né, como eu trabalho com gameplay, eu preciso de liberar, os caminhões mais rápido, então eu preciso desses dois aqui, mais uma dica que eu dou para vocês gente, não jogue com isso aqui, começa mesmo do zero, vai construindo a sua empresa, trabalhando, adquirindo dinheiro, para você comprar, montar a sua empresa, comprar seu caminhão, montar sua frota, beleza, mas quem quiser fazer essa quebra, está aqui disponível, eu vou estar colocando lá na lista, lá de mods destaque, ok, o mapa, é a truck, a base embaixo, e o mapa é a em cima, ok, essa Scania P310, que eu já rodei com ela, primeira, inclusive lá na live, o primeiro caminhão que eu rodei, né, veio junto aí, com o mapa, é a, o forte cargo também, são dois caminhões externos, tá gente, tem três ou quatro caminhões internos, dentro do, do ea truck, e mais esses dois, que o restante liberou aí, essa aqui, é a Scania 111, trocado do Sous SG, tranquilo, aí eu estou usando aqui, o pack de tráfico aqui, do, é, do dieselcat, Brasília Traffic, inclusive, aqui está na versão, é, está desatualizada, a minha, tem que atualizar ela, que aqui está 2.1, já está na 2.2 aqui, né, 2.2.2, né, inclusive, e esse pack de ônibus aqui, é do LSMods aí, no tráfico, o G7 no tráfico, ok, então, está aí os mods que eu utilizo, tá gente, só esse aqui, tá bom, ok, inclusive, deixa eu fazer só uma pesquisa aqui, deixa eu ver se eu já coloquei a atualização do JZCat aqui, não, não coloquei ainda não, tem até baixar lá depois e substituir, então, tá aí galera, é isso aí, estamos ficando por aqui, é, lembrando a vocês, que o link aí, está, abaixo da descrição, lá tem um link assim, links para downloads, acesse aqui, né, até, logo abaixo aí, nos mods destaques, vai estar o link lá, para vocês acessarem lá, a página que tem os links para download aí, beleza, gente, brigadão, fique com Deus aí, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva, se você curtiu aí, deixa aquele like, para ajudar o canal aí, tranquilo, compartilha essa ideia, chame seus amigos aí, que curta meu Eurotruck Simulator, gente, se você conhece alguém, que curte caminhão também, apresenta o Eurotruck para essa pessoa, vamos fazer essa comunidade crescer, mais e mais, beleza, vou ficando por aqui, eu fui, fiquem com Deus, e até a próxima, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,